Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou te dar 7 dicas pra você evitar as espinhas pra sempre. Se você tá passando por esse período, por essa questão de ter várias espinhas, pelo menos as pessoas normais costumam passar por isso, esse lance de ter espinhas, isso é normal acontecer, mas a gente tem que tratar, tem que cuidar, porque senão a longo prazo isso pode dar mancha na pele, cicatriz e aí acaba sendo um problema bem maior do que a espinha. Claro que a espinha é ruim, porque às vezes fica dolorido e tal, mas depois que esse período passa, se você não cuidou e aí você ficar com as marcas e as cicatrizes, não é muito legal. Então, por mais que você esteja passando por esse período, tem que cuidar. E nesse vídeo eu vou te dar 7 dicas pra você cuidar e pra você evitar, beleza? Então se você caiu de paraquedas aqui no canal, nesse vídeo, se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal, que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Primeira dica, evitar ficar colocando a mão no rosto. A gente tem essa mania de ficar colocando a mão no rosto quando tá mexendo no celular, assistindo televisão, no computador ou aleatoriamente durante o dia. A gente fica colocando a mão no rosto, ainda mais os caras que tem barba e às vezes tem mania de ficar assim, né? E isso é um problema. Por quê? Os grandes problemas. O primeiro que ficar passando a mão no rosto, isso ativa a oleosidade da nossa pele. Então a pele vai ficar mais oleosa se você ficar passando a mão. E a outra coisa é porque a nossa mão tá suja, né? A gente pega várias coisas aí durante o dia. Então quando a gente leva a mão suja no rosto, é um prato perfeito pra acontecer a espinha. Porque a espinha é isso, é a junção da oleosidade com a sujeira. São uma das coisas que causam a espinha. Segunda dica, se você mora numa casa que tem várias pessoas morando junto com você, sei lá, sua família, sua mãe, seu pai, seu irmão, seu irmão, enfim. Evita secar o rosto com a toalha que tá no banheiro, a toalha de rosto lá. Por quê? A galera seca a mão, tem gente que seca o rosto também. Enfim, é uma toalha que ela não tá limpa pra você enxugar o seu rosto. E como eu falei aqui, a oleosidade e a sujeira são uma das maiores causas pra ter espinha. E aí, pra isso, é interessante quando você for ter a sua rotina lá de skincare, quando você for secar o rosto ou, enfim, qualquer momento do dia que você molhar o rosto e tiver que secar, é interessante você ter uma toalha separada só pra você secar o rosto. Uma toalha que esteja limpa. Terceira dica, lavar o rosto com um sabonete próprio pro rosto. É engraçado, né? Isso parece óbvio, mas muita gente ainda não sabe disso e tá ok não saber, gente, né? A vida é assim, a gente vai aprendendo as coisas novas. Existe o sabonete certo pro rosto. Não é o mesmo sabonete que você passa no corpo, que você passa no rosto. Porque a nossa pele do corpo, ela é diferente da pele do rosto. Então a pele do rosto, ela é mais sensível e ela precisa de um cuidado melhor que a pele do corpo. Precisa também de um cuidado, mas não tão específico quanto a pele do rosto. Então, pra isso, é importante que você use um sabonete próprio pro rosto. E aí, se você tem a pele oleosa, você usa um sabonete pra pele oleosa porque isso já vai te dar uma ajuda ali, tanto pra você evitar quanto pra você tratar as espinhas, caso você já tenha. Quarta dica é usar um hidratante pro rosto. Gente, isso é extremamente importante. E aí você pode perguntar, mas a minha pele já é oleosa, por que eu vou usar um hidratante? Vamos lá, vamos passo a passo aqui. No que a gente lava o rosto com um sabonete pra pele oleosa, se a sua pele é oleosa, mas mesmo que sua pele não seja oleosa. Se você lavou o rosto com um sabonete pro rosto, o seu rosto vai ficar limpo e sem oleosidade. Beleza? Só que o nosso corpo, ele é inteligente. Então, se você tirou a oleosidade da sua pele, o seu corpo vai entender, tipo, opa, essa pele aqui tá ficando ressecada. Vamos produzir mais o quê? Mais oleosidade pra essa pele, pra ela não ficar ressecada. Muita gente, às vezes, usa sabonete pra pele oleosa e aí fica se perguntando, Pô, tô usando o sabonete pra pele oleosa, minha pele tá ficando mais oleosa do que ela já era. Mas é justamente por conta do efeito rebote. Esse lance do seu corpo identificar que a pele tá seca e produzir mais oleosidade. Pra isso que serve o hidratante. Que você vai passar, você vai lavar o seu rosto com sabonete, depois você vai passar o hidratante, que ele vai hidratar a sua pele, mas ele não vai hidratar de uma maneira excessiva, não vai ser um sebo que vai criar ali na sua pele pra acontecer as espinhas. Por isso, é extremamente importante você não só usar o sabonete pra pele oleosa, mas pro seu tipo de pele, como também usar um hidratante pro rosto. Quinta dica, não lavar o rosto mais de duas vezes ao dia com sabonete. O que que acontece? Também pode rolar aí o efeito rebote, que é você limpar o seu rosto várias vezes ao dia, e aí a sua pele ressecar. Tanto ela pode ficar ressecada, quanto ela pode ficar extremamente oleosa do seu corpo entender que ela tá ressecada, e produzir mais oleosidade. Mas, se você tá lavando ela várias vezes ao dia, pode ser que não dê nem tempo dessa oleosidade que o seu corpo produziu ficar na sua pele. E aí, de fato, a sua pele vai ficar ressecada. Pele oleosa é um problema? É um problema. Mas pele ressecada também é um problema. A gente precisa o quê? Fazer o equilíbrio. E pra esse equilíbrio, caso o seu corpo não esteja nesse equilíbrio por conta dos hormônios, ou por conta, né, da poluição, do que a gente vive, do dia a dia, do suor, por isso que existe o sabonete e o hidratante, pra gente encontrar esse equilíbrio da pele. Mas, tanto um quanto o outro, a gente tem que usar com moderação. Não dá pra exagerar. Beleza? Então, lavar o rosto com o sabonete, o ideal é você fazer isso, no máximo, duas vezes ao dia. Se você for fazer mais de duas vezes, que seja por conta da recomendação do seu dermatologista, que aí pode ser que, no seu caso específico, seja necessário lavar mais de duas vezes. Sexta dica é se alimentar bem. E aí, o que eu tô querendo dizer aqui é evitar fritura e doce. Esses são dois tipos de alimentos que fazem o seu corpo produzir uma oleosidade excessiva. Tanto o doce, mais especificamente o chocolate, quanto a fritura. Então, são dois tipos de alimentos que é interessante você evitar. Não tô dizendo aqui que você não pode comer. Tipo, cara, não vou poder comer fritura, não vou poder comer o chocolate. Vai, pode. Você pode comer. Só que não é pra você comer em excesso, beleza? Você come, mas com moderação, com equilíbrio. Gente, a palavra de ordem na vida é equilíbrio. Tudo que a gente faz em excesso, faz mal. Então, dá uma olhada aí no que você tá comendo. Às vezes você tá, pô, mas eu tô cheio de espinha, minha cara, não sei o quê. Faço um monte de coisa, compro um monte de produto caro, não sei o quê. Mas aí você tá todo final de semana comendo comida gordurosa, come doce o dia inteiro. E aí, cara, não adianta. Os produtos que a gente usa de skincare, eles vão ajudar a tratar. Mas todo mundo trabalha, sabe? É tipo uma equipe. Todo mundo trabalha junto pra resolver o problema. Mas se não tiver todo mundo trabalhando junto, você usando skincare, cuidando da alimentação, não adianta que não vai funcionar. Então, tem que olhar os dois lados. Cuidado com a alimentação. Dá uma olhada aí no que você tá comendo. Sétima dica, deixei por último, mas pra mim é uma das mais importantes, porque foi o que resolveu o meu problema. Fazer um exame de hormônio. Gente, os hormônios, eles são ótimos na nossa vida, né? Porque eles fazem desenvolvimento do nosso corpo, ainda mais na adolescência. Então, eles são fundamentais. Mas a gente precisa estar controlando eles. Isso se você tiver se sentindo alguma coisa diferente no teu corpo. Se você não tiver sentindo, tá tudo certo. Mas se você tá tendo muita espinha, tipo, porque ela sabe que vai uma em cima da outra, pode ser algum problema hormonal, algum desequilíbrio. E aí você procura um médico, você pode procurar um dermatologista, que é o que eu indico mais, ou um endocrinologista. Os dois podem passar exames pra você ver como tá a sua taxa hormonal e te ajudar a tratar. Mas especificamente nesse lance de pele, o dermatologista vai conseguir te ajudar melhor. E aí, se você tiver com desequilíbrio hormonal, ele pode te receitar vários tratamentos pra poder fazer esse equilíbrio. Se os seus hormônios estiverem equilibrados e ainda assim você tiver com muitas espinhas, cara, tem vários tratamentos aí que pode fazer. Vou dar uma dica extra aqui, porque foi o que eu fiz, que é usar o Roacutan. Ele não é um hormônio, o Roacutan é um ácido, só que a gente, ao invés de passar na pele, a gente toma esse ácido, ele age de dentro pra fora. Já tem um vídeo aqui no canal que eu contei toda a minha experiência com o Roacutan. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, aqui em cima no card. Vai lá dar uma olhada. Mas isso sim, é um tratamento mais de choque. Se você tiver tendo muita espinha, enfim, vai lá que naquele vídeo eu te explico melhor. Mas com essas 7 dicas aqui, você já consegue resolver o seu problema de tratar as espinhas que você tem e de evitar as espinhas aí pra um bom tempo ou pro resto da tua vida. Ah, e se você quiser saber mais sobre isso, me segue lá no Instagram, porque quase toda semana eu tenho consulta lá com a dermatologista. E aí eu mostro pra vocês, tiro dúvidas, mostro os procedimentos que eu vou fazendo no rosto. Enfim, me segue lá no Instagram que você vai saber mais sobre isso também, beleza? Então é isso. Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo. equilíbrio. Comenta equilíbrio aqui nos comentários que eu vou saber que você assistiu até o final, me deu uma moral, beleza? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!